Te amores, mais uma vez aqui nesta sexta-feira, com essa linda conexão com Mãe Maria. Bem-vinda, amada! Me digam uma coisa, vocês que estão aqui, como é que tá a música? Tá muito alta? Como é que tá a música, gente? Tá tranquila? Me responde aí, por favor! Ah, que bom! Obrigada! Gente! Vamos nos deixar nutrir um pouquinho por essa música. Vamos levar para o nosso coração, para a nossa atenção, ampliando a nossa percepção, a percepção do nosso ser. Vamos trazer a nossa consciência. A nossa consciência, para o que sentimos ao ouvirmos esta música. Quando eu ouço essa música, eu vou para um lugar muito gostoso, de muito conforto, de muito amparo. E ela me leva para uma época da minha vida, bem complexo, de muitas dificuldades, de muitas tristezas, de muitas dores, onde eu não compreendia a grandiosidade de tudo isso que vivemos aqui neste momento. Essa é uma história de 30 anos atrás, talvez. Quando eu saía do trabalho, às 18 horas, pelo caminho eu vinha ouvindo em várias lojas essa música. E naquele momento eu me conectava com a mãe Maria. Eu estava voltando para casa. Eu estava voltando depois de um dia de trabalho para estar com a minha família, para estar com os meus filhos. Muitas vezes, muitas vezes, eu estava voltando para casa, correndo, porque eu tinha que pegar as crianças na escola. E depois, chegar em casa, preparar o lanche, colocá-los para dormir, brincar, viver aqueles momentos com as minhas filhas. E, como eu contei aqui no nosso primeiro encontro dessa conexão, de família muito católica e muito mariana, eu tinha uma conexão com a mãe Maria que eu desconhecia. A minha mãe me passou essa conexão, e é claro que eu, como espírito, trouxe comigo essa maravilhosa conexão. Então, eu chamo vocês para resgatarem essa conexão de períodos da sua vida onde você esteve com a mãe Maria. Onde ela fez parte da sua história, onde você solicitou e clamou e recebeu a companhia, a bênção, o abraço, o cuidado, o zelo. Dessa consciência iluminado, que se dedica ao planeta, que se dedica às almas em sofrimento, que se dedica a ancorar a paz. Para que nós possamos descobrir, a partir da nossa paz, a importância de estarmos aqui agora, fazendo parte dessa transição planetária. Nós não estamos aqui à toa, sem uma razão, sem um motivo. Nós estamos aqui com a nossa energia, a energia de cada um de nós, que faz toda a diferença. Estarmos aqui agora, neste momento, comungando todos do mesmo propósito, que é acessar o espaço de paz, que é trazer para a nossa consciência, a nossa grandiosidade, enquanto mantenedores da paz e ancoradores da paz. Boa noite, amor. Neste planeta. Todos nós amamos Gaia imensamente. E nós somos filhos de Gaia. Nós somos filhos da fonte. E nós somos a própria essência. Amorosa e pacífica. Vamos acalmar os corações. Para recebermos, vindo do alto, a cascata de luz, que jorra das mãos amorosas de Mãe Maria. Visualizem-na no alto. E no alto. Radiando sobre nós, a partir das suas mãos, a paz, o amor, a luz. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é conosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, que roca por nós a todos os tanques. Aqueles que estão escolhendo a paz. Vem a nós, reino de paz e de amorosidade. que este reino que brota de nós seja tão fecundo que transborde a todos os momentos, para todos os seres. que possamos nos reconhecer como grandes multiplicadores da paz e do amor. Que sejamos um instrumento da luz para todo o planeta, para todos os seres. Aqueles que se encontram neste plano e aqueles que se encontram em outros planos. Que o seu coração amoroso possa resgatar o máximo de almas ainda excedentas de luz. Que o seu coração amoroso possa derramar sobre nós as bênçãos da claridade do discernimento. Para que sendo quem somos possamos nos assumir na nossa inteireza e integridade. Mãe, que nunca nos falte a vontade nem a coragem. que nunca nos falte a sua presença. Que nunca nos falte o seu calor amoroso nos nossos corações. Que despertemos para a essência maior em todos os momentos. e vamos ancorar a luz. A luz que recebemos diretamente da mãe que passa pelo nosso corpo que faz vibrar as nossas células que transforma o pesado em leve a dor em saúde o sofrimento em paz a tristeza em alegria e ancoremos a partir do nosso coração esta qualidade no planeta. que esta luz que recebemos neste momento seja levada até o centro da terra e que irradie por toda a superfície chegando a todos os seres amorosa e pacificamente. que eles sejam mantados pela luz da mãe gloriosa e sintam-se abraçados que nenhum ser sofre a necessidade de um afalo de um abraço que nenhum ser viva no vazio que possamos expandir o nosso amor e a nossa paz e radia-la para todos amados filhos filhas amadas que lindo momento de expansão onde seus corações se colocam à disposição para viverem na nova frequência na frequência do amor universal aonde vocês amorosamente colocam-se a serviço dos seus irmãos aonde colocam os seus corações para transitar levando o amor pelos espaços mais áridos do planeta quando o seu coração é tocado e este calor multiplicado muitos despertam ao serem tocados a grandiosidade deste trabalho que parece tão simples e singela é tão grandiosa que todos nos orbes se alegra vocês podem não perceber nem visualizar o que se passa mas há muita festa e muita luz há uma grade de luz feita pelas conexões pelas doações amorosas dos corações que já despertos sabem da importância de amar e de integrar ao tudo começando a viver a unicidade do ser quando este movimento energético em ondas da mais pura luz inicia muitos são alcançados e como um agasalho que aquece muitos são abraçados e filhos queridos ainda há muito que curar no planeta ainda há muitos corações sedentos de amor ainda há a necessidade da paz em todos os corações há muitos recúlitos aonde a tristeza ainda permanecem por alguns corações endurecidos que recebem os influxos deste amor que está sendo emanado neste momento onde não há julgamento nem crítica esses corações ainda endurecidos são são ternamente são ternamente tocados vocês que são os doadores são amplamente preenchidos todos pela luz pela luz e radiante que vem do seu eu maior e ao receberem o seu eu maior e propagarem levando-o adiante e vocês são tocados e tomados pela nova consciência que está no planeta queridos nunca se esqueçam do quanto são amados mas sobretudo do quanto são agentes distribuidores de amor e paz assumam a sua condição e transformadores das energias tensas do planeta a partir do seu amor e da sua paz você pode conscientemente disseminar como pequenas micro-sementes iluminadas todo este amor e paz esse é um trabalho dito de formiquinhas e quanto mais estiverem neste ardo e alegre trabalho mais rápido tudo se transformará pois a energia de vocês é que faz este movimento de paz prosperar ir à frente e multiplicar-se imensamente recebam a nossa gratidão pela doação pela amplidão dos seus corações pelo aumento da paz nos seus seres e em outros seres em todo o planeta eu sou mãe maria infinitamente feliz por este momento que a luz se faça em todos os corações que nós possamos ser esses agentes transformadores que nós possamos cada dia mais vibrar a paz e o amor em nossos corações que possamos multiplicar todo este amor que recebemos que possamos levar adiante essa mensagem este pedido da nossa amada mãe maria que quando nós chegamos para participarmos de um processo como esse a gente acredita que a gente veio receber que a gente se abre para receber mas a gente acredita muitas vezes que os nossos problemas as nossas questões são muito grandes e que nós precisamos do amparo e do consolo e quando chegamos aqui nós recebemos tanto que somos capazes de transportar levar para outros seres e para todo o planeta e neste momento em que a gente tem essa consciência a gente assume o nosso poder como filhos da fonte criadora a gente assume o nosso poder como filhos da luz a gente assume o nosso poder como transformadores a gente assume o nosso poder de sermos quem somos e nós assumimos o nosso propósito de sermos a gente de paz de amor e de transformação nós começamos pedindo que vocês se conectassem com esta música e que levassem atenção para os seus corpos eu solicito agora que vocês levem atenção para os seus corpos e percebam quanta liberação aconteceu e o quão leves vocês estão neste momento depois desta conexão com a mãe maior não há nos homens como passar por uma conexão dessa e não transmutar tantas dores e sofrimentos ainda guardados na alma porque toda essa conexão são puros códigos de luz que tocam nos corações e nos libertam da ilusão da dor e do sofrimento nos levando a acreditar na verdade do nosso ser e na expansão da nossa consciência e assim meus amados eu os deixo por hoje reconhecendo no espaço do seu coração a sua própria luz e que eu me essa conexão para aqueles que você sabe que tem amor a mãe maria para aqueles que você sabe que querem se tornar ou que já são os agentes transformadores aqueles seres pacíficos e amorosos que já estão vibrando a sua luz mas também e principalmente para aqueles que ainda estão na dor e desconhecem qual o movimento fazer para sua auto libertação e sua auto transformação e aqui o meu abraço o meu amor o meu carinho por todos vocês pedindo que transmitam que levem adiante a mensagem de mãe maria assim como ela me pediu para trazer para vocês eu peço a vocês em nome dela levem a mensagem da paz e do amor aonde quer que seja seja encaminhando a live ou seja simplesmente modificando a sua forma de estar na vida a sua forma de ver as coisas a sua forma de ver e estar com as pessoas seja o amor seja a paz seja a luz que você já é gratidão um beijo no coração um ótimo final de semana para todos vocês amanhã a gente tem portal oito oito às vinte e uma horas beijo no coração então